Eu tenho que contar essa história de uma criança com fome Nos braços da mãe perguntou Mamãe, lá no céu, no céu tem pão e morreu Eu tenho que contar essa história De uma criança com fome nos braços da mãe perguntou Mamãe, lá no céu, no céu tem pão e morreu Eu tenho que contar essa história Mamãe, lá no céu, no céu tem pão e morreu Mamãe, lá no céu, no céu, no céu Mamãe, lá no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu Mamãe, lá no céu, no céu, no céu